Ou através das nossas redes sociais, um ótimo dia pra você e muito obrigada pela tua audiência. Agora em a pouco nós falamos de um golpe, um homem que perdeu 8 mil reais aqui em Três Lagos ao contratar uma empresa de imóveis planejados. E olha só, gente, a gente fala de um outro golpe agora. Atenção os estudantes, vocês que vão fazer as inscrições para o Pro-ONI, vocês precisam ficar atentos e terem cuidado, porque sites falsos estão se passando pelo portal oficial do programa para aplicar golpes. O repórter Sidney Cardoso tem os detalhes. O Ministério da Educação, MEC, divulgou uma nota nesta quarta-feira enfatizando que as inscrições para o programa Universidade para Todos, o Pro-ONI, são gratuitas e que o canal oficial e exclusivo para inscrição online para o segundo semestre de 2024 é o portal único de acesso ao ensino superior. As afirmações do MEC foram feitas após um site falso de inscrições no processo seletivo ser retirado do ar na quarta-feira. A página falsa tinha a mesma identidade visual da página oficial para induzir o internauta a erro. Porém, o endereço da Rede Mundial de Computadores, conhecido como URL, era diferente. Antes de ser derrubado, o site falso solicitava dados do candidato e pediu o valor de 100 reais para concluir a inscrição. Se o candidato não fizesse o pagamento, ele seria desclassificado do Enem e das edições futuras. No entanto, a cobrança de qualquer valor para a inscrição do Pro-ONI é indevida e ilegal. A aleta é que os estudantes desconsiderem mensagens recebidas em nome do MEC com ofertas de produtos ou serviços, especialmente se forem feitas por meio de arquivos executáveis, formulários de cadastro ou atalhos em links. O MEC orienta ainda que, caso o aluno tenha recebido arquivos ou links com essa mensagem pedindo pagamentos para a inscrição do Pro-ONI, entre em contato com o atendimento do MEC por meio do Fala Brasil, pelo 0800 616161 ou pelo endereço eletrônico prouni.mec.gov.br. O Pro-ONI oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. As inscrições para o Pro-ONI do segundo semestre seguem abertas e vão até nesta sexta-feira, 26 de julho. O resultado da primeira chamada será em 31 de julho. Para mais informações, acesse o site do programa acessounico.mec.gov.br.prouni.